Olha quem voltou para o trem de bosta Da construída, né amor? Voltou, mãe Tocs Tocs! Tocs! Tocs, meu amor Vem para o trem também E aí gente Mais um vídeo Para a casa do professor de jiu-jitsu Vamos lá Para nós, 50 Alan 50, 50 Espera E aí? Vamos começar mais um treino de boxe hoje, né? Túlio, Cris O Felipe vai treinar também? Vai não Não A Cris já tem duas semanas, né? Que ela está subindo, né? E ele está Essa cordula subindo aí, como você vê assim As mãos mais curta, a mão mais curta Isso, vai Vem essa sombra, vai Olha como é que melhorou na porta Olha a pressão aqui Deve meter a soca Fala, você vai deixar o like Deixa o like O que eu vou deixar? Até o tempo! O que eu vou deixar? É prazer Tá? É prazer Música 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 É muito melhor do que com a filósofa. Tenta pôr essa figura. Vai tentar pôr essa figura. Tenta. Não dá. Vamos fazer um teste. Eu faço com cinco. Acabei de fazer com dez. O pessoal do flow lá está fazendo o sarrasco. Vai, vem. Vai, vem. Cara, não. Vamos fazer a frente. Pô, já foi do que a gente achou. Você pula na conta do dentro? O que? O que? Muito obrigado é atraso né Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, sete, 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 set A CIDADE NO BRASIL 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 Jovem 10, 10, 11 15, 15, 15, 16, 15 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 6 O que é isso? É isso aí, não dá pra ir! Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Tip! 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 Luz! Fala! Fala! Não, 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 não. ajustar o pé 1, 2 1, 2 de baixo 3 1, 2 1, 2 1 de quando? 1, 2 1, 3 100 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Esquilo. Um. 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 Direito. Um. Um. Estrela. Now. Estrela. Um. Estrela. Estrela. Então, vamos lá. Tira a cabeça. 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 Tira a cabeça.